Fala galera, nesse vídeo você vai aprender a como criar o seu emoji vivo É justamente isso, como você está vendo esse rosto tão lindo Você vai aprender a criar o seu Então eu já quero te pedir pra você deixar o dedão no like, se inscrever no canal E fique ligado até o final desse vídeo Porque no final dele você já vai estar perfeitamente parecido Igual eu, ou melhor, não é igual eu né Que eu tô com barba, tô com tupete, enfim Mas você vai aprender a criar o seu avatar, o seu emoji vivo, beleza? Vamos lá pro conteúdo galera Então galera, agora eu voltei a ser normal, beleza? Porque eu vou te ensinar passo a passo como você criar o seu emoji ou emoji ou avatar Conforme vocês viram no início do vídeo, beleza? Muitas pessoas pensam que isso é muito difícil de fazer Mas não é nada, é muito simples, rápido e prático, tá joia? Então acompanha aí a tela do meu celular pra você ver o passo a passo Olha só galera, o que primeiro você tem que fazer aí pra criar o seu emoji animado Você vai abrir aqui, olha só, mensagens, tá? Vai vir nas mensagens do seu celular normal Você vai clicar aqui, olha, como se você fosse mandar uma mensagem normal de celular E aqui embaixo, em cima aqui do teclado Vai aparecer algumas opções pra você, olha só Em relação a voz, em relação a aplicativos, enfim Você vai clicar aqui, olha, nesse aplicativo aqui, Memoji Olha só, porque quando você clicar aí em Memoji Vai aparecer aqui, olha, no lado o mais Eu estou aparecendo aqui porque eu já criei o meu Mas como você vai criar o seu? É muito simples Aqui já tem alguns prontos aqui, olha, que já vem no próprio celular, beleza? Mas pra você criar o seu, você clica aqui em mais, olha, novo Memoji Por quê? Quando você clicar aqui, vai aparecer a opção de você montar você completamente É cor de pele, cabelo, olho, boca, nariz, enfim galera Vai dar pra você fazer o seu avatar Olha só, eu vou fazer rapidamente aqui pra vocês verem, olha Pelo, vou escolher a cor de pele aqui Aí você vem aqui em penteado, tem penteados femininos e masculinos, tá joia? Então você pode escolher aí conforme você quiser, conforme for o seu cabelo Na verdade, né, eu vou escolher esse aqui Sobrancelhas, olha aqui Conforme você for marcando, vai pra outras etapas aí automaticamente, beleza? Então eu vou clicar aqui em qualquer sobrancelha Vai vir aqui em olhos agora, ó, vou clicar aqui em olhos Ok, vou vir aqui em cabeça Aí você vai colocando o formato aí conforme o seu rosto for, beleza? Beleza, nariz, boca, orelha, pelos faciais, aqui é barba, ó Se você tiver barba, enfim, se você não tiver E óculos também, olha só que bacana Óculos, tem várias opções de você colocar Enfim, dá pra você fazer aí conforme parece com você mesmo, tranquilo? Olha só, acessórios, é boné, é brinco, essas coisas assim, beleza? Piercing, dá pra você procurar tudo aqui embaixo que vai encontrar Olha só, até máscara, tá? Top demais Vestuário também O vestuário, galera, o que que acontece? Normalmente só vai aparecer a roupa que você colocar aqui Que você escolher aqui Quando você mandar a foto do seu memoji Como você viu aí o vídeo no início Que eu gravei como memoji Está aparecendo essa camisa que eu tô O cordão, tudo direitinho Vai alterar só o seu rosto, beleza? Então o vestuário aqui é pra você mandar uma mensagem da imagem aí do seu memoji Tá joia? Ok, vou dar o ok aqui, ó Feito isso tudo certinho Olha só, o meu memoji já está pronto pra utilização Alex, como eu faço agora pra utilizar o meu memoji? Por quê? Porque se você abrir aqui a câmera normal do seu celular Você não vai ter a opção de colocar o seu memoji no seu rosto Mesmo que você coloque aqui Você não vai conseguir colocar ou inserir aí o seu memoji Então o que que você vai ter que fazer pra utilizar e gravar algum vídeo de memoji? Você vai baixar esse aplicativo aqui, olha Clipes, beleza? Por quê? Porque quando você baixar esse aplicativo tem diversos... Pensa no aplicativo top, galera Mesmo se você não for utilizar o memoji Eu indico que você baixe esse aplicativo Que tem assim, diversas funcionalidades que top demais Mas o que que você vai ter que fazer pra utilizar o seu memoji? Você vai clicar aqui nessa estrelinha, olha E aqui vai aparecer todos os memojis Tanto o que você salvou E os que já estão salvos no celular Conforme eu mostrei pra vocês Olha só O memoji que eu acabei de criar lá Rapidamente, sem segredo Sem dificuldade nenhuma Então o que que você faz pra você gravar um vídeo? Vou colocar eu aqui que fica mais parecido, né? O que que você tem que fazer aí Quando você quiser gravar um vídeo Utilizando aí o seu memoji vivo? Você abre esse aplicativo Que eu acabei de abrir aqui o clipe, beleza? Clica lá na estrelinha e escolhe o memoji aqui Ok, já escolhi o meu memoji Agora eu simplesmente vou segurar aqui E gravar o meu vídeo normal, beleza? E quando eu gravar o meu vídeo Eu vou clicar aqui embaixo aqui, ó Em salvar Que é esse download aqui Feito isso Seu vídeo já será direcionado pra sua galeria E você poderá compartilhar em qualquer lugar Beleza, galera? Enfim, galera Espero que esse vídeo tenha te ajudado Vou deixar esse vídeo aqui do lado Pra você assistir também Em como fazer o seu rios bombar Tenho certeza que vai te ajudar bastante Mas não saia desse vídeo Sem antes deixar o like Um comentário aí embaixo Se você gostou ou não desse vídeo No mais, muito obrigado E até o próximo vídeo Valeu!